Eu quero estar No fundo do profundo deste mundo Eu quero estar E ver como é que tudo começou Seja pela natureza Ou pelo artificial Tudo agora é incerteza E duplamente natural E sem pensar que nada é sem ouço Vem só ser aquele ser que tudo sabe Vou ver que quanto mais eu olho Mais enxergo que sou cego Vou ver que quanto mais eu olho Mais enxergo que sou cego Ou não E sem pensar que nada sei ouço Vem só ser aquele ser que tudo sabe Vou ver que quanto mais eu olho Mais enxergo que sou cego Vou ver que quanto mais eu olho Mais enxergo que sou cego Vou ver que quanto mais eu olho Vou ver que quanto mais eu olho Consequio que estou aqui Vou ver que quanto mais eu olho Obrigado.